Estamos aqui na aldeia Massapê, aqui no UBSI, aldeia central, Itacoaí, Paulo Bássio Massapê, onde a gente vai começar, a equipe da CESAI vai começar a fazer a vacinação nos parentes. São 8h49, onde a gente já vai começar a fazer vacina. E tem equipe de saúde, fazendo a primeira auditiva, o Raul, que vai tomar a primeira vacina aqui na aldeia Massapê, iniciando por ele. Tem equipe de saúde, a Diana e o Francisco da CESAI. Vem lá, creio?